Vossa Excelência, hoje, recebe a comenda Floriano Peixoto e o título de cidadão honorário de Alagoas. Nós, alagoanos, nos sentimos homenageados nesse momento. Somos nós os homenageados, ministro César. Nos sentimos homenageados nesse momento, pois o seu nome, ministro César Rocha, enriquece o panteão dos condencorados com a honraria batizada com o nome do Marechal Floriano Peixoto e enriquece a relação dos que honram a nossa cidadania. Em nome dos alagoanos, portanto, lhe agradeço a presença entre nós e relembro os laços fraternais entre os de Alagoas e os do Ceará. Na ocasião passada, foi lembrada a presença em Alagoas da emblemática escritora Raquel de Queiroz e do empreendedor Delmiro Gouveia, cearenses que tiveram passagem significativas e marcantes em nosso Estado. Hoje, buscando ser mais conciso, lembro a interação tecida pelo alagoano Arthur Ramos entre as rendeiras de lá e de cá. Nascido na cidade do Pilar, o grande antropólogo, dentre suas pesquisas, estudou também a produção de rendas de bilro a partir das rendeiras alagoanas. Esse minucioso trabalho, que constitui a valiosa coleção Arthur Ramos de rendas de bilro, foi acolhido pela Universidade Federal do Ceará, que lhe conferiu o devido destaque, integrando esse acervo ao acervo do prestigiado Instituto de Antropologia. Como se sabe, a renda de bilro é uma ação que exige conhecimento, habilidade, firmeza e persistência. Tecer uma peça exige planejamento, visão de conjunto e apuro na definição de cada elemento constitutivo. Elementos esses que, harmônicos, perfazem o trabalho findo. O trabalho de um ministro do Superior Tribunal de Justiça exige conhecimento, habilidade, firmeza e persistência. Presidir uma corte superior de justiça exige planejamento, visão de conjunto e apuro na definição de cada elemento constitutivo. Seu trabalho, ministro Asfor Rocha, tal qual a renda tecida no Ceará é minucioso e firme. Tal qual os bilros entrelaçando-se, segundo o desenho formado pelas agulhas fixadas no rebolo, a obra do Superior Tribunal de Justiça é minuciosa e firme. Entrelaçando-se, segundo a multiplicidade e diversidade das leis brasileiras, constituindo, construindo ao fim e ao cabo uma obra de arte. Una e com indiscutível valor para a cidadania. Destaco, senhoras e senhores presentes, uma das maiores conquistas da gestão ainda em curso do ministro Asfor Rocha no STF. A informatização completa daquela corte, já aqui colocado pelo deputado Alberto Sexta-feira. projeto ousado, onde quase completamente constituído, até o final de abril, todo esse trabalho estará pronto. O Superior Tribunal de Justiça encontrar-se-á inteiramente informatizado. Estamos vivendo um momento de uma mudança de paradigma. Estamos vivendo um momento do fim daquelas montanhas de pastas, de processos, acumulado nas salas, nas mesas dos ministros e dos desembargadores. Está acabando aquela era dos carimbos, dos selos e de tudo mais que possa ser antiquado e que tanto tenha atrasado a celeridade e eficácia da justiça brasileira. Tudo que tramita no STJ hoje está digitalizado e aquela corte encontra-se conectada online com todos os tribunais do Brasil. É um novo momento. Ainda não inteiramente concluída, essa realização extraordinária já possibilita um impressionante salto na produtividade do STJ. Hoje, a média supera o número de mil processos apreciados por mês por cada ministro. É um recorde histórico no Brasil e no exterior. É uma conquista, senhoras e senhores, digna de aplausos. Hoje, essa performance do STJ é a melhor do Brasil e uma das melhores em todo o mundo. Seu trabalho mantém em destaque e amplia, ministro, o prestígio e o respeito conquistados pelas Cortes Superiores de Justiça em nosso país. Sua obra é de importância fundamental. Indispensável à consolidação do Estado de direito democrático. Não estamos aqui, ministro César Rocha, presidente César Rocha, lhe agradecendo nenhum posicionamento especificamente local. O tributo alagoano é exclusivamente por sua contribuição ao Brasil, por seu saber jurídico, por sua habilidade, firmeza e persistência na aplicação da legislação brasileira. Dessa forma, senhor ministro Francisco César Asfor Rocha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, Alagoas se orgulha em lhe prestar duplo reconhecimento. Que a tenacidade do Marechal de Ferro lhe fortaleça ainda mais em sua missão. Que uma vez cidadão alagoano, como nós, nos dê a honra de conviver, mesmo que de vez em quando, com a energia e a beleza de nossas lagoas, praias, rios, com a força que emana da Serra da Barriga, das cidades históricas, nas quais holandeses, nativos e portugueses lutaram pelo futuro do Brasil. Nos dê a honra de conviver com a memória de Pontes de Miranda, Arthur Ramos, Nise da Silveira, Graciliano Ramos, Aurélio Buarque de Holanda, que completará 100 anos de nascido no próximo mês, com a arte contemporânea de Djavan, Hermeto Pascual e Ledo Ivo, entre outros, com a destreza de Marta, a melhor jogadora de futebol do mundo, nos dê a honra, meu caro ministro César Rocha, de conviver, por pouco tempo que seja, do seu raro tempo livre, uma serenata, quem sabe, com conviver com todos nós, que a partir de hoje somos seus concidadãos com muita honra. Muito obrigado.